E fala aí pessoal que acompanha aqui o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui gravado no modo ponto de vista, né? Estamos aqui com, dessa vez com o nosso Polito Um dia de chuva Tô querendo ver aqui se fica legal a imagem pra vocês, a noite também São dois testes, né? Um, com o carro um pouco, com o banco mais baixo Porque, né? Então, a UROC não tinha como... Meu cinto bateu aqui no cinto Não tinha como baixar o banco, então a visão ficava um pouco mais alta Porque eu sou alto já, né? E aqui, estamos com o banco um pouquinho mais baixo O carro já tava ligado aqui Ligar aqui os faróis, ligar tudo certinho Empar aqui o vidro pra nós Baixar um pouquinho aqui Os retrovisores ali estão um pouquinho mais Vamos testar aqui como é que fica essa visão aqui à noite Tanto à noite, né? Porque a câmera tá na grande angular aqui Pra poder pegar uma visão maior pra vocês É isso aí A experiência aqui de rodar com o Polo No dia a dia aqui em Parnaíba Tô abastecendo metade gasolina, metade etanol, né? Pra poder ver se rende um pouco mais Aqui a gente tá com... Fazendo 14.6 de média Tô andando com o carro já 37 quilômetros A média de velocidade aqui na cidade 22 quilômetros Desculpa se eu tiver algum cacuete aqui de direção Que a gente até esquece quando tá gravando assim Tem que dirigir direito Então essa aqui vai ser mais um ponto de açaí aqui pra nós Aqui da cidade É isso aí, uma chuvazinha fraquinha Só pra dificultar a saída de quem não tem um transporte coberto Mas também não tira o calor Tá quente ainda Um decrozinho aqui parecido com o nosso Deixar o internet no menorzinho aqui pra nós Pois é, pessoal Novidades a caminho Só esperando mesmo virar o mês Estamos ainda no finalzinho de fevereiro, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22 Não sei quando é que ele vai ao ar Que tem alguns na frente dele ainda Mas estamos aqui Esse aqui é meio que um vlog também, né? Pra poder mostrar um pouco O pessoal gosta de vídeos mais explicativos, né? O formato de vlog não sei se agrada tanto a todo mundo Mas se tiver oportunidade Se o pessoal gostar desse formato E quiserem conhecer um pouco mais da cidade, né? Que eu vivo, né? A gente pode fazer um vídeo mostrando alguns locais, né? Se o pessoal quiser, né? Fazer todo tipo de conteúdo aqui pra vocês, né? Ver se a câmera balança bastante aqui na minha cabeça também Se a imagem fica... Queria passar por uma rua de para-bebipo assim mais forte Pra poder ver se treme bastante Bom, é que a suspensão do pó Por ser um pouco mais durinha, né? Ela não tem aquele balanço Toda vez que freia, aceleram, né? O pessoal falava muito disso Que o Palio G4 Aquele depois do Pitbull As pessoas pensavam meio mó vinguinha Tinha muito isso Da ideia, estamos aqui De vez em quando filmou algumas barbeiragens, quem sabe Vai ser no X Racing Mas é isso aí Olha só Quando a galera de bike Não tem um espaço adequado aqui nessa principal via Então, às vezes Meio que atrapalha um pouco os carros também Um radarzinho aqui de praxe 50 por hora E é isso aí Eu fico me perguntando também Se tem algum problema Exatamente O celular em si na minha cabeça Que a GoPro o pessoal não tem como é que é uma Porque é muito pequena Mas É, isso aí Tá atrasando a mesma vida Mas enfim No capacete O pessoal disse Que é um pouco exagerado Então não sei se Na cabeça em si também é Abri uma farmácia nova aqui também na cidade Novidade de Parnaíba É uma cidade pequena No interior Aqui é a boa camisa Não sei se dá pra vocês Verem direitinho Como eu tô vendo Tô dando uma experiência aqui, né Tô torcendo pra visão ficar boa O que a gente tem sempre Que é ajustar aqui a câmera um pouquinho, né Eu não quero botar muito baixo Nem também muito alto O consumo, na verdade Com a condicionada Vai despencar um pouco, né Porque agora tá 14.4 Mas a gente tinha conseguido encostar Nos 15 quase, né Uns 14.8.9 Aqui não tem tanta subida e tudo Se fosse em Belo Horizonte Belo Horizonte Fazer esse consumo aqui Seria incrível Mas É algo que varia da cidade, né Se tiver muita subida Com certeza o carro vai consumir mais Por isso que o imetro É aquela média Que o carro Todo carro faz Naquele mesmo circuito O mesmo consumo É isso aí Podem aqui 1.0 manual Faz falta um contagio Um contagiozinho aqui É o sonho De montar um projeto Assim Desse carro Que seja Tipo Primeiro Como se fosse um Comfortline manual Com a roda do Nivus A de 16 Esse aqui é um Nivus 17 O Highline Mas seria com a roda 16 Do Comfortline Com o sol e central O painel Com contagios O que mais Que seria bacana De colocar Acho que Para um Comfortline Estaria Estaria Suficientemente Bom A coluna De direção Não vale Não vou No processo De fazer Deve ser Muito grande Para poder Né Acho que não vale A pena Mas O Razuque Fez o Polo R Dele Sem a Regulagem De altura Do volante De profundidade Também Então Não tem problema Depois De montar Olha só Mais uma vez A Gladiator Cinza Dura Epox Está por aqui Nas redondezas Esse carro é bonito Depois do Polo Comfortline Manual A gente Ia fazer Um Polo GT Já que O Razuque Fez o R A gente Faz como se fosse Um Polo GT Manual Rodinha Do Aí a gente Iria ter que ver Se faz a roda Do GTS Mesmo A 18 Ou a antiga Eu não vi Ainda um Polo Com essa Cara nova Com a roda Do 17 Do antigo GTS Não vi Ainda Tem que ver Como é Para ver Se fica legal Que esse modelo Combina muito Com a roda 18 Lógico Mas A 17 Também acho Meio bonito E como Essa O acessório Que eu estou Tando na cabeça Com A câmera Ele é novo E aperta bem Para poder ficar firme Com o tempo Ele vai Diminuindo a folga Vai ficando Faló Faló Mas Eu acho Que usar Isso aqui Muito tempo Na cabeça Pode doer Um pouco A cabeça Depois Mas Enfim Aí O povo GT Teria mais Acessórios Tipo Um Aro Maior Arofólio Volante em couro Eu queria muito Saber se tem Aquele Volante novo Que tem Ivos Tecroid Essas coisas Sem as Borboletas Porque eu acho Que nenhum Modelo manual Tem aquele Volante Fazer Eu não sei Nem se eu dei A seta Para entrar Essas coisas De motorista Doido Mas enfim Eu vou mostrar Aqui O carro O farolzão Aceso E encerra o vídeo Por aqui Né galera Acho que já Deu bom Para poder fazer Só um testezinho Da posição Da câmera Para vocês Bora ver Como é que fica E Aguardo vocês Então Para o próximo Vídeo Do canal Valeu Falou